Quais são as informações que você tem sobre os interessados em reaproveitar a madeira de árvores, a lenha gerada após o corte e a poda de árvores em Porto Alegre? Olha, o volume é muito grande, ainda estão sendo recolhidas as árvores, tanto que nós vemos elas ainda nas ruas da capital, é a árvore que caiu ainda no temporal de janeiro. Tradicionalmente a prefeitura vende a madeira das árvores, mas como o volume realmente é muito grande, aí foi aberta uma exceção temporária, ainda sem saber exatamente o prazo, mas as pessoas físicas, ou seja, qualquer cidadão, além das empresas e instituições como já era possível, qualquer cidadão pode buscar esta madeira que está disponível para doação. É limitada em 12 metros cúbicos por pessoa. Importante, não é só chegar lá, tá? A madeira está indo toda para a unidade de triagem na lomba do Pinheiro. Antes tem que entrar em contato por e-mail com a Secretaria de Serviços Urbanos, o e-mail é smsurb, que é a sigla da secretaria, arroba portoalegre.rs.gov.br. E aí a pessoa vai receber um e-mail de confirmação dizendo que ela pode ir até o local, a retirada e o transporte ficam sob responsabilidade da pessoa. Então cidadão, pode ter, pode também, empresas e instituições podem retirar essa madeira e garantir a lenha para o inverno. Tem mais informações para quem quiser, os detalhes em GZH.